Bom pessoal, a gente vai seguir falando um pouquinho de layout, mas eu queria mostrar algumas coisas mais do Eclipse para vocês. A gente vai modificar, dar uma passada geral aqui por cima, aqui ficou com essas listras aqui que eu tenho que tirar. É muito provável que seja o background, mas aí eu vou arrumar e quando eu arrumar eu já mostro para vocês. Esse boletizinho aqui eu acho que eu vou deixar preto, acho que fica melhor. Voltando aqui pessoal, vou entrar aqui na pasta do Eclipse, deixa eu mostrar algumas coisas aqui para você. Já pega e faz o seguinte, aqui no ponto Eclipse Product, você pode trocar tranquilamente esse nome dele aqui, Eclipse Plataforma. Você coloca aqui, coloca o seu título aí, da sua ferramenta, SoftSquare. O meu vai ficar assim, SoftSquare. Outra coisa aqui, só não mexe na versão, pode salvar aqui. Deixa eu só inicializar, pera aí. Deixa eu entrar aqui nas configurações, já mostrei a questão da memória. Startup, legal. Deixa eu ver, Readme, não. Deixa eu ver, Plugins também não. Tinha mais algumas coisas para mostrar para vocês aqui. Isso aqui é do Eclipse, do próprio Eclipse mesmo. Features. Não, aqui também não. Configuration, Sim, Settings. Aqui as predefinições. Então, toda vez que você cria uma workspace, ela vem parar aqui. Inclusive, tem alguns scripts que você pode colocar aqui, para ela inicializar sempre com uma única workspace. Então, é só a título de informação mesmo. Aqui nas configurações, vamos dar uma olhada aqui. O que eu tinha para mostrar. Aqui não tem muito o que mostrar, não tem muito o que fazer, entendeu, para customizar. Já na próxima aula, a gente vai fazer mais algumas coisinhas do layout. Aqui tem o tema. Só que aqui não tem nenhuma configuração, porque a gente pode mexer. Mas, enfim. E aí, logo na sequência, depois disso, a gente já encerra. Daqui a umas duas, três aulas. Com as quatro aulas, a gente encerra. E deixa ela customizada aí. Eu volto com vocês no próximo vídeo. Era só para passar essas informações. Tem mais algumas coisinhas aqui de ShareScript que a gente pode mexer. Mas aí, conforme for, eu vou passando aos poucos para vocês, para estar modificando aí. Ok? Então, um abraço. Até o próximo vídeo. Foi só para mostrar a mesma questão do nome da plataforma lá. Tem outros lugares para estar trocando também. Deixa eu dar um momento aqui. Workspace diferente. Ah, porque eu acho que eu já estou com uma workspace aberta. Com a minha plataforma aberta. Mas, modificar alguns títulos dele aqui, entendeu? Tranquilo para a gente. Então, aguardo você aí no próximo vídeo. Na sequência, a gente vai dar uma olhada nas modificações que foram feitas. E vai continuar implementando até finalizar a questão do layout. Para depois a gente poder já finalizar, deixar ela customizada. Ok, pessoal? Um abraço. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.